No Vale do Aço, um rapaz de 22 anos foi assassinado na região conhecida como Morro do Carmo, em Coronel Fabriciano. Segundo o boletim de ocorrência, um jovem de 20 anos suspeita a ação criminosa continua sendo procurado pela polícia. Curioso que no homicídio que a gente contou aqui de Valadares, a vítima tem 20 anos. Nesse homicídio que a Gisele vai contar, é o autor que tem 20 anos, pelo menos o suspeito, né? A Gisele tem detalhes. Gisele, quem é essa vítima aí, hein? A vítima deste homicídio é o Bruno Brandão de Souza, de 22 anos. Ele foi assassinado na rua Jerônimo, no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Coronel Fabriciano. Testemunhas contaram que ele estava com a namorada dele andando pela rua, quando ele foi surpreendido por um homem que sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o rapaz que morreu no local. Durante a perícia, foram encontradas seis perfurações no corpo da vítima. Um suspeito de 20 anos foi identificado pela polícia militar, mas ainda não foi preso. Eu volto com você. É, é pra todo lado, assim. Não é uma... Notem que não é um... Se é que a gente pode chamar de privilégio, né? É, não é um privilégio de uma cidade só, né? Toda a nossa região, ela é manchada aí por esse derramamento de sangue. É um trem, assim, assustador, né? Pavoroso. Coronel Fabriciano, né? A gente vai mudando de repórter, muda de cidade e noticiário continua, né? Nessa toada. Incrível. Incrível. Incrível.